Música Sou o filho caçula do mestre Teodoro Freire, ele que teve essa ideia maravilhosa de trazer o boi para Brasília, sendo que ele saiu do interior do Maranhão, na cidade de São Vicente de Ferre, foi para a capital estudar, de lá teve a oportunidade de ir para o Rio de Janeiro, porque as coisas estavam difíceis em São Luís, e lá ele chegou em 1953. Chegou em 1953, não tinha nenhuma atividade cultural do Maranhão, lá na capital do Rio de Janeiro. Então ele viu a necessidade de matar a saudade, lá com os amigos criaram o boi. E no primeiro aniversário da capital, em 1961, na véspera, o boi foi convidado para participar do aniversário de Brasília. E o boi brincou na rodoviária do plano piloto, e nessa vinda para cá ele recebeu um convite do doutor Dino, que era deputado federal, para que ele voltasse a Brasília para morar em Brasília. E ele voltou para Brasília. Como todos os outros boomers do boi no Maranhão, a gente tem o renascimento do boi, tem o batizado e tem a morte do boi. Ele é um ciclo. O boi nasce, batiza e morre. Hoje a gente está fazendo aqui a festa do batizado do boi. É triste quando chega uma hora que a gente tem que fazer a festa da morte do boi. É triste para todos nós que a gente brinca o boi durante o ano todo, que tem que chegar um dia, que a gente tem que marcar uma data para a gente matar o boi. Cara, isso veio de uma tradição de muito, de muito, de muitos anos. Na verdade, quando eu nasci lá no Maranhão, que a gente tinha um município lá, que era chamado Lá na Iva Saldanha, a gente tinha... Lá na Iva Saldanha tinha a dona Filoca e o seu Lalo. A gente tinha o cacuriá e tinha o bumba meu boi. Cara, a primeira ligação do boi foi quando eu peguei um pandeiro para tocar. Que era o pandeirinho que a gente chamava boi de zabumba, tinha pandeirão, tinha orquestra, mas o primeiro pandeiro que eu peguei foi um pandeirinho que eu tocava. Música É uma responsabilidade muito grande. A gente pensa um projeto, na teoria é muito fácil, agora na prática você lidar é complicado. Mas quando a gente carrega no coração, principalmente uma história dessa que o mestre sofreu muito para manter, nós temos um projeto que a gente abraça, que a gente gosta, que a gente faz, independente de dinheiro ou não, de recurso ou não, a gente faz. É aquilo que a gente escolheu como cultura, a nossa arte, então a gente mantém até hoje. Música 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 Música